MESC MÍDIA Descodificar masculinidades Olá, este é o quarto episódio do podcast MESC MÍDIA. Hoje, vamos continuar a explorar a relação entre modelos de masculinidade dominantes e violência. No entanto, vamos começar a entrever alternativas. No dia 31 de maio de 2022, alguns dias antes da entrevista que vão ouvir ser gravada, um jovem de 18 anos matou 21 pessoas num ataque à mão armada numa escola no Texas. Desde 1982, 127 mass shootings nos Estados Unidos foram perpetrados por homens e apenas 3 por mulheres. Porquê? Em que medida a forma como educamos os rapazes perpetua mensagens de dominação? Qual o papel das redes sociais na propagação de mensagens de ódio? Existe uma crise da masculinidade hoje em dia? O nosso convidado, que nos vai ajudar a responder a estas e outras questões, é Gary Barker, diretor internacional e cofundador do Equimundo, uma ONG internacional com sede no Brasil e escritórios em todo o mundo, que trabalha no envolvimento de homens e rapazes na igualdade de género. Falámos com Gary em Coimbra, a quando um evento organizado pelo Centro de Estudos Sociais sobre Economia do Cuidado. Eu vi que tu tens um PhD, ou seja, um doutoramento em Psicologia do Desenvolvimento. Porquê é que tu decidiste trabalhar sobre estes temas da masculinidade? Muitos temas me trouxeram a esse tema, ou seja, muitos momentos e aspectos da minha vida, entre os quais ser testemunha de um ato de violência no meu colégio, faz 40 anos. É uma cena que continua acontecendo, como foi semana passada, duas semanas atrás, e continua acontecendo do acesso às armas, né? E como esse evento agora é em Texas, meu caso também foi em Texas, também foi um homem jovem com acesso a armas. Então, desde muitos anos, venho me perguntando por que homens? E para mim, não é só uma pergunta de por que alguns homens usam da violência, mas como que a gente constrói as masculinidades, como que a gente cria nossos filhos homens. Mas, junto, claro, essas perguntas têm que ser feitas junto com as perguntas de como que a gente cria espaço para as mulheres, e como que a gente pensa a diversidade sexual. Ou seja, masculinidades dentro desse contexto, né? Então, vim procurando possibilidades dessas conversas, e encontrei particularmente com feministas latino-americanas interessadas nesse tema. Então, me mudei para o Brasil mais de 25 anos atrás para trabalhar esse tema com colegas no Brasil, e isso, enfim, deu o início do que a gente inicialmente chamou ProMundo, e agora eu sou diretor nos Estados Unidos do que a gente chama de Equimundo. Exato. Tu és do Texas, certo? Certo. Não posso dizer nada sobre isso. Como tu referiste, na semana passada voltou a acontecer um caso de um tiroteio numa escola. Eu também queria pegar por aí o Salvador Ramos, que foi quem fez o ataque a um jovem de 18 anos. Os mídias retratam como uma pessoa que já era habitualmente agressiva e ameaçadora, especialmente em relação às mulheres. Depois de tantos anos de investigação, o que é que podemos concluir desta relação entre estes modelos de masculinidade dominantes e a violência? De que forma é que estão relacionados? Assim, acho que é importante quando a gente olha casos como a semana passada, ou seja, o que a gente chama em inglês de mass killings, são menos de 1% do homicídio nos Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos têm duas taxas mais altas de homicídio nos países ricos, ou seja, 5 a 7 vezes mais alto que a Europa. E outras formas de violência que a gente tem mais comum que outros países parecidos. Mas em termos dessa equação com os mass shootings, é uma minoria, ou seja, a grande maioria dos homens jovens nos Estados Unidos não entra em uma coisa tão, tão, tão brutal. Agora, o que a gente vê? Primeiro, temos uma crise de saúde mental, que começou bem antes de Covid, ou seja, aumentou pelo momento do Covid, mas desde 99 e os anos 90, tem vários pesquisadores para o mundo também, e aqui o mundo também, olhando para os homens jovens, como que tantos dos homens jovens se relatam como desconectados. Ou seja, fora da escola, agora os rapazes são, tem uma média mais ou menos de 10% menos provável de acabar a secundária. Nas universidades são apenas 40% atualmente dos alunos universitários. Tem problemas no emprego, ou seja, não se sentem conectados com o emprego. Menos conexão com relações íntimas, ou seja, afetivos também. E passa mais tempo online, no mundo virtual. Os videogames, com tudo o que a gente sabe do conteúdo. O streaming, e a gente sabe como que hoje temos. Temos uma indústria, eu chamaria, de ódio online. Temos os tais, chamados incel groups. Temos indivíduos como Jordan Peterson, por exemplo, que tem 3 milhões ou mais de seguidores de uma mensagem antifeminista. Temos grupos racistas. Temos grupos ligados com Trump, ou QAnon e outros, que procuram e, de certa forma, aproveitam de homens perdidos. Junto a isso, quantos homens jovens nos dizem que são criados em uma ideia de que masculinidade significa o uso de esforço, portar ou ser dono de armas de fogo, acreditar que ele tem que dominar, que heterossexual é superior a qualquer diversidade sexual. E por aí vai. Ou seja, temos a socialização, temos essa oferta online de grupos propositalmente negativos, em seus mensagens, e temos essa crise de saúde mental. Acho que tudo isso faz uma tempestade, um caldeirão, muito, muito perigoso nesse momento. Tu acreditas que vivemos, então, numa espécie de altura em que existe uma crise do modelo de masculinidade dominante, digamos assim? Eu acho que masculinidades são, por essência, sempre em crise. Ou seja, é um modelo impossível, de que eu sou provedor, eu sou forte, eu não posso mostrar vulnerabilidade. Eu acho que, como a forma que o mundo patriarcal foi construído, que eu tenho que estar sempre com razão. Não tem ser humano, masculino, feminino, que pode fazer todas essas coisas. Então, para mim, o modelo em si é problemático, digamos. Eu acho que nesse momento de, não sei como que os sociólogos ou cientistas políticos chamariam de um capitalismo tardia, estamos frente a um momento de que o movimento feminista teve muito, muito impacto, importante e necessário, o Me Too, o movimento Me Too, em suas diversas vertentes em diferentes partes do mundo. Em alguns países, os movimentos anticolonialistas, antirracistas, pro da diversidade sexual, tudo coloca meio em xeque, ou em pergunta, o que é esse modelo de homem heterossexual, cisgênero, que se acha responsável por tudo. Então, acho que temos um momento de crise. Estamos em crise e acho que a masculinidade é crise ao mesmo tempo. E depois de todos esses movimentos, o Me Too, esses movimentos anticolonialistas, antirracistas, sentes que depois acabam por causar um efeito de que da outra parte, do lado das masculinidades dominantes, ainda há uma reação ainda maior, uma vontade de afirmar essa dominação ainda maior. Acho que é uma afirmação e acho que também é uma confusão. acho que é... Eu não encontro muitos homens assim que estão nas suas salas ou streaming online dizendo como que eu vou estar chefe de novo. Assim, eu acho que é mais uma confusão. Claro, tem homens que ficam ali naqueles salas escuras com seus charutos, com Trump e outros dizendo como que a gente vai dominar de novo. Acho que tem esses grupos. Mas acho que tem uma grande maioria que estão confusos. ou seja, nós... As últimas décadas, a força do movimento, movimentos feministas, mudanças no mercado de emprego, que em alguns países, pelo menos nos países mais ricos, os empregos são serviços, são ideias, são o uso, são profissões de cuidado. E esse mundo do trabalho industrial, trabalho agrícola em alguns países, é menos. Eu acho que tem muitos homens ali confusos. Quem sou eu? Se eu não trabalho na fábrica X horas e volto para casa, certo de que eu tenho esse papel no mundo, eu acho que você tem muitos homens confusos. Ao mesmo tempo, o movimento feminista foi importante de criar novas opções, oportunidades para as mulheres. Não terminou. Tem muito ainda para fazer, mas acho que não tivemos algo parecido como um movimento para dizer o que esperamos dos homens. Foi meio queremos derrotar o apatriarcado. Agora, o que a gente faz para os homens sujeitos a esse sistema também? Qual o espaço? Eu e muitos homens, ou alguns homens, encontramos esse espaço no feminismo, que eu não acho contra os homens. Eu acho uma liberação para os homens. Mas muitos homens olham como é um time. Esse time feminino versus o time masculino. Então, se eu preciso me posicionar, eu vou ser no time masculino. E o que é esse time masculino? Ele está perdido. E causando mal para ele mesmo e causando mal para o mundo. Mas acho que cabe a nós pensar qual é a plataforma para esses homens? Como é que a gente está chamando eles para ser parte de novas masculinidades? Só queria voltar aqui um pouco atrás à questão das redes sociais. Voltando ao caso no Texas, a pessoa que perpetuou o ataque também foi descrita como um ávido utilizador de redes sociais e de plataformas de vídeo que serviam de plataformas para ele propagar o seu discurso de ódio já antes do ataque. Contudo, por outro lado, as redes sociais também podem servir para dar mais dimensão ao movimento, como foi o caso do movimento MeToo. Ou seja, estas redes sociais e esta vida online, quais é que são os desafios que colocam? Porque tanto podem ser plataformas que permitem emancipatórias, se calhar, de um ponto de vista, como podem servir para propagar ainda mais estes discursos de ódio. esse que é o grande desafio, porque por um lado o Twitter e outras redes sociais foram fundamentais, por exemplo, para a primavera árabe, ou seja, como você falou, vários movimentos sociais têm sido fundamentais, positivos, progressistas e emancipatórios. Ao mesmo tempo, é um espaço onde, enfim, você encontra o grupo que você procura e muito grupo procura o seguidor que ele também quer. então tem muitos grupos do ódio, de racismo, de raiva, de uso de violência, de uso de armas que encontram aí seu mercado de seguidores. Para mim, a questão é, se a gente pensa na população jovem, juvenil, a questão é quem modera, quem está lá para ser, porque a gente encontra besteiras em qualquer mídia, como encontramos também muita coisa necessária, importante, fundamental, identidade, etc. A questão é, quem está ali para dizer, ó, sai disso, olha só o que você está escutando, do que coloque no QAnon, 98% é pura mentira, é ficção. Você sabia disso? E posso te citar por quê? Quem está lá para moderar esse espaço? Onde estava a família? Onde estava a escola? Onde estavam as pessoas no lugar de trabalho? Onde estavam profissionais de saúde mental dizendo, opa, você está perdido, precisa de ajuda, vamos conversar, vai desligar um pouquinho, né? Coloque seu telefone lá para baixo e a gente conversa. Ou seja, achas que este problema também está relacionado, segundo o que estás a dizer, segundo a minha interpretação, com esta dissolvência de estruturas sociais, com esta individualização cada vez mais exacerbada do indivíduo na sociedade capitalista atual? Achas que também pode ter uma relação. Isso, exatamente isso, né? E particularmente os homens jovens, a gente encontra várias pesquisas sobre solidão, sobre quanto tempo você passa sozinho, parece que os homens jovens estão no top dessa lista, ou seja, relata mais solidão e mais tempo que passam sozinhos só com seus aparatos eletrônicos, né? Então, o mundo acaba parecendo que aquele que você está assistindo online se confunde com o que é real, ou seja, é real, também acontece nos pixels online, é real, também, mas não é aqui vivo, né? Com seres humanos, não é afeto, não são as relações, né? Íntimas, importantes, de carinho, de afeto, de sociabilidade que são necessárias. Então, acho que um lado para dizer, a gente culpa, então, a mídia, né? E as plataformas sociais, ou a gente culpabiliza, ou respondibiliza, melhor dizer, quem está em volta desse homem, né? Ele tinha colegas, tinha família, tinha escola que ele assistia, ele postou online seus planos e todo mundo viu e ninguém falou, ou seja, não é que ninguém falou, quem falou não foi escutado, né? E isso que é o problema, assim, a única solução que a gente acha nos Estados Unidos para esses problemas é o setor policial, né? A gente, a escassez de outras formas de resolução a não ser depois que o mal foi feito e aí a gente manda todo o policial, as tropas, todas as armas, né? O equimundo, como tu disseste, também está presente nos Estados Unidos e também na Europa. O que é que faz falta fazer nesta relação entre estes dois polos do equimundo? Eu acho que temos um ponto em comum bastante grande que como que os homens eleitores estão muito atrás dos homens autoritários fascistas para chamar assim, porque são assim, né? Olhem nossos países nos movimentos da ultradireita e como que a ultradireita consegue influenciar o centro, né? E como que o centro capta a parte da esquerda, né? E como que essas tendências também têm a ver com gênero, né? Esse apelo do homem líder forte é muito presente na Europa e nos Estados Unidos. Acho que nós da esquerda temos muitos problemas de como lidar com isso. A gente é muito bom em atacar, criticar, mas a possibilidade de captar e dizer, captar no sentido de ter uma massa ali no meio que a gente que a gente precisa explicar mais, chegar mais para dizer porque esse apelo a autoritarismo ou estado de guerra de policial não vai resolver os problemas mais sérios de nossos países. E como que o tema de masculinidade, que masculinidade estamos apresentando para homens jovens importa, né? Então acho que esse é um tema bastante comum, né? A gente está querendo, a gente está começando uma pesquisa sobre esse tema nos Estados Unidos, ou seja, continuar com uma nova pesquisa e os colegas aqui do SES também estão interessados nesse tema porque é super incomum, super necessário, né? E a gente sente um desespero bastante incomum porque está definindo a direção de nossos estados. E também observamos isso em Portugal nas últimas eleições. Pronto, como dizes, é uma tendência que se tem observado um pouco por todo lado na Europa. Então a questão difícil é como é que podemos então, face a estes problemas todos, promover outros modelos de masculinidade ou se não quisermos falar de masculinidade, como é que podemos educar as crianças e os jovens de outra forma? Sim. Que não perpétuo... Onde que a gente começa, né? Exato. A gente está meio por todo o caminho possível, né? Nas escolas é um caminho e tanto nós quanto os colegas do SES trabalhamos com modelos de masculinidade positiva nas escolas com material educativo para professores e para pais também. Tem uma nova iniciativa que começamos durante a Covid que se chama Global Boyhood Initiative que também tem um vínculo com o projeto Kinder que é parte do SES que é isso, levar material para promover essa conversa sobre o que é masculinidade, o que significa, como começamos mais cedo, né? Nesse ciclo de vida com conversas pais, professores e os meninos. Claro, sempre em diálogo com as meninas também, né? E pessoas não binárias nessa ideia de masculinidade mais positiva, né? Outro que estamos fazendo é parceria com as mídias, né? Com os produtores de mídia. Colaboramos faz mais de quatro anos com colegas em Califórnia e em Hollywood, né? Com Gina Davis Institute e outros sobre como podemos ter um impacto na construção dos temas que aparecem, né? Na televisão, no filme, no streaming sobre masculinidades positivas. Não para fazer uma coisa tipo propaganda mas para inserir essas ideias, né? Com os escritores, né? Que tem pessoas super engajadas também nesse tema que são escritores também e como tem programas que são bons, né? Que toquem nesses temas, né? Também queremos diálogos com governos, né? De como que isso pode ser inserido em políticas sociais de ver os homens como aliados. Não presumir que qualquer política na área da economia do cuidado, por exemplo, ou de prevenção de violência ou de gênero que os homens vão se achar ou sem acreditar que são coadjuvantes em esses processos. Então, de fazer políticas que dizem precisamos vocês, os homens aqui, para ser parte dessas políticas e tem benefícios para vocês e precisamos que vocês sejam aliados nesses processos. A gente, atualmente, nos Estados Unidos, fizemos um apelo para homens, pais, para votarem a favor de uma lei que a administração do Biden está tentando aprovar no Senado para apoiar as creches comunitárias e financiadas pelo Estado. Porque, historicamente, vê as mulheres como quem apoia a necessidade de creche ou cuidado infantil gratuito pelo Estado. E a gente falou, não, a gente precisa também, não é não. Além disso, sim, precisamos que as mulheres sejam, além disso, precisamos dos homens aliados nesse processo de romper a ideia de que cuidar é feminino e os homens beneficiam disso. Então, de trazer os homens, mas não presumir que os homens vão chegar dizendo como que eu posso ajudar e presumir que nós precisamos chegar aí com mensagem, ó, escreve para o seu senador, assina essa carta que já tem 500 mil mães nos Estados Unidos, né, fazendo baixo assinado, coloque seu nome ali dizendo, sou pai, eu também quero esses serviços, quero que meu senador volte a favor. então, algumas são bem concretas, né, mediatas, e outras são mais mais longo prazo. E mais por curiosidade, quando tu chegaste ao Brasil e começaram a, porque na altura era o ProMundo, como é que, o que é que começaram a fazer? Que tipo de estratégias é que foram logo postas em prática desde o início, no contexto específico do Brasil? A minha chegada no Brasil foi com um projeto financiado pelo Unicef sobre a questão de exploração sexual de jovens, né, e a pergunta, né, para a pesquisa, para a intervenção era como que a gente chega às meninas, particularmente eram meninas, em situação de exploração sexual, com serviços. Necessário, né, e não deixou de ser necessário. Eu cheguei com a pergunta de por que alguns homens acham que está permitido esse violência sexual, esse abuso de poder, esse abuso óbvio do patriarcado. E parte dessa pergunta que eu fiz era e por que alguns homens não fazem, mesmo em um contexto que tem muita aceitação desse tipo de transação, esse tipo de maltrato de crianças. E dentro desse processo foi óbvio que tantos homens não estão a favor, mas não dizem nada. então a pergunta que orientou para o mundo nessa época e continua orientando o equimundo é por que alguns homens já estão ao nosso lado? A resistência ao patriarcado existe em muitos de nós homens. Como que a gente dá voz a isso? Como que a gente vê? Você pode ir a uma favela, você pode ir a meu colégio em Texas e achar muitos homens violentos. Você também vai achar um grupo de homens não violentos que não acreditam nesses outros modelos de masculinidades, mas pelo medo e por muitos motivos ficamos calados. Então, parte do, talvez a prática mais simples do pro mundo e agora é que mundo é escutar homens na diversidade de suas opiniões nesses temas e procurar os aliados que já estão ali. De não chegar e presumir que os homens são contra as linhas feministas, as linhas de direitos humanos, de equidade racial, de chegar com uma ideia de que a resistência prevalece. A gente precisa dar voz a essa resistência, ajudar que ele tenha espaço, né? E aí tentar trazer os homens como aliados. Então, essa ideia de olhar os homens não como problema, como perdidos, como portadores do patriarcado, mas como vozes de resistência, ou pelo menos alguns homens, muitos, eu diria. Essa tem sido a nossa tentativa. Tu falaste há pouco também de que tentam, através da Equimundo, impactar algumas políticas públicas. Em 2019 lançaram o relatório State of the World's Fathers, no qual apareces como coautor. Qual é que achas que pode ser o impacto deste tipo de estudos nas políticas públicas? e ao longo do teu trabalho tens notado alguma resistência da parte dos governos? Como é que tem sido este processo de diálogo com os governos? É, é complexo e leva tempo, né? Ou seja, conseguimos em alguns países avanços nas licenças de paternidade, ou seja, de igualar, nunca baixar as licenças de maternidade, mas tentar igualar as licenças de maternidade com licenças de paternidade. Conseguimos no distrito de Columbia, onde eu moro em Washington, que é uma colônia que não temos voto no Congresso, mas via Prefeitura conseguimos esse benefício, um dos mais progressistas dentro dos Estados Unidos, avançamos no Brasil no tema, contribuímos a debates na Europa também, com esses números, com a União Europeia, com alguns governos europeus, igual no Chile e alguns outros países, tivemos impacto em termos de precisamos que os homens tenham dias de licença, de paternidade, para entrar no cuidado quando tem um filho recém-nascido, adotado, outras condições de cuidado em casa. Outros são impactos em alguns ministérios de saúde, que reconhecem, digamos, as vulnerabilidades dos homens em termos de sua própria saúde, mas também é importante usar o sistema de saúde como uma porta de entrada para os homens no cuidado, particularmente na questão de um parto biológico. Em outros momentos, conseguimos, via ministérios de equidade de gênero ou de programas de prevenção de violência em alguns países, uma boa abertura. Agora, são aberturas que têm um tempo limitado, às vezes. Entra o próximo governo, talvez seja da direita, e acaba com isso, porque não quer questionar as masculinidades tradicionais vigentes. Então, de vez em quando, a gente quer meio contar a vitória, de que conseguimos check essa política ou essa lei em Paixias ou em uma prefeitura, no caso do DC. Mas é uma batalha constante. Então, acho que dois passos em frente, um para trás, em alguns contextos, e a importância das alianças, para manter uma luta que não, enfim, que não acaba. Ou seja, a sua segunda pergunta sobre resistências, há muitos, e voltam. e às vezes, quando a gente acha que esse resistente meio ficou para trás, ele reaparece. Esses são os ciclos, de esquerda, direita, esquerda, direita, que não vão embora por enquanto. Vamos então passar agora para uma pergunta mais pessoal. Eu vi que no teu perfil de WhatsApp tens como descrição a seguinte frase, I'm only here for my daughter. Porquê esta frase? Fala-nos um pouco. Essa frase no início foi porque minha filha disse, pai, por que você não está no WhatsApp? Aí, então, falei, aí, ao mesmo tempo, é uma frase meio existencial, né? Eu vejo, assim, eu acho que a questão do estar no mundo e achando que meu lugar é dar espaço para a geração que segue, eu acho que estou aqui para, não só para ela, como indivíduo, que amo e faria qualquer coisa, né? Mas também para a próxima geração, ou seja, para ficar atento de que eu tenho esse momento aqui, vou fazer muito barulho, tentando fazer barulho para o bem, né? Mas fazendo espaço para a próxima geração e dizer, fizemos muita estraga, minha geração fez muita estraga, vamos ver o que a gente faz. E como que nossos trabalhos dão força, né? Para a próxima geração, que para mim, minha filha, óbvio, é o símbolo principal dessa nova geração, né? Como também um desafio, né? Ela, fantástica, ela tem 24 anos, estuda mídia, representação, latinidade, eu acho fantástico e necessário o poder dela de criticar, inclusive a mim, supostamente a figura paterna. E essa importância de dizer, e aí? Você está fazendo tudo o que você promete? Está muita coisa escrita ali, né? Que mundo que vocês fazem? Está fazendo? Em casa? No mundo? Nas suas relações de trabalho? Acho importante esse diálogo e essa cobrança, né? Essa cobrança que vem com carinho. Não é só uma cobrança de você velho sai do caminho, mas uma cobrança feita de um carinho mútuo, não? Então, acho que isso também para mim é simbólico para a geração. Como que a minha geração pode estar em diálogo com outras gerações? Com esse diálogo de que vamos cobrar vocês, vocês cobram a nós e vão fazer isso com um respeito e carinho mútuo. Pergunta polémica, mas mais por curiosidade. Achas que hoje em dia é mais fácil criar uma filha do que um filho? Ou vai dar tudo ao mesmo? São só pessoas, no fundo? Pois é, boa pergunta. eu acho assim, eu não tenho filho homem, tenho sobrinhos, tenho muitos amigos que são pais de filho homem. Eu encontro com esses amigos mais confusão de que significa criar um filho homem aliado com feminismo, aliado com novos modelos de masculinidade mais positiva, mais carinhoso, mais pacifista. Eu escuto eles dizendo muito a dificuldade de encontrar referências que ajudam eles nesse processo. Enquanto, acho que, não vou dizer que, assim, criar filhos nunca é fácil, não era para ser fácil, né? É um, enfim, é uma preocupação, se você tem um amor incondicional, uma preocupação que não para, claro, para ser sempre difícil, né? Mas, eu acho que a gente tem algumas referências importantes que eu podia encontrar quando eu estava procurando livros infantis ou histórias no cinema ou referências no mundo assim de fulana, né? É uma mulher assim interessante, como que ela viu, como que ela rompeu essas barreiras e o que ela representa. Foi razoavelmente fácil achar alguma dessas referências para minha filha. Eu acho que para algumas famílias encontrar essas referências na cultura popular, na mídia, na política de homens que representam esse conjunto de profeminismo, de não-violência, de pacifismo, de progressista, nem é sempre fácil. Nem é sempre fácil. Já estamos a terminar. Perguntava-te apenas se há alguma coisa que queiras acrescentar que achas que seja importante para os ouvintes saberem. Não, acho que é um... Acho que esse tema que eu coloquei no final, né? de como é um momento super necessário de que a geração jovem cobra um mundo mais justo. Né? Eu acho que os movimentos atuais são fundamentais nesse sentido. A Me Too não é novo. Enfim, a Tarana Burke começou faz anos e ele pega carona com o feminismo que está faz décadas, né? Cobrando os homens, cobrando o patriarcado. Os movimentos de antirracismo, de anticolonialismo, vêm cobrando faz anos, né? Eu acho que nosso desafio hoje é como fazer essa cobrança necessária, mas com respeito e carinho, né? Como não entrar, porque acho que nós do lado progressista, a gente cobra com raiva e temos motivo para ter raiva. Eu vivo 90% do tempo assim quando estou acordado com raiva desse mundo injusto. Mas eu vejo no final do dia como que eu estou exausto dessa raiva e como cobrar, ou seja, quais momentos de ficar com raiva e quais momentos tentar cobrar com, não sei se a palavra leveza, se a palavra é carinho, se a palavra é vendo, por tão difícil que seja, vendo a unidade do outro. Então, esse talvez seja o meu último desafio. Meu desafio. Não sei se para vocês os ouvintes esse é o meu desafio. Eu agora fiquei só a perguntar, mãe, em que ponto da tua vida ou como é que tu conseguiste começar a lidar com essa raiva de uma forma mais positiva. Foram as pessoas que encontraste, foram as redes de apoio que foste querendo. Foram pessoas que podiam ver Gary ficando assim com raiva tantas horas por dia e te faz mal. E talvez escutando-os assim meio vendo na prática, opa, agora entendi, é possível cobrar, manter firme seus princípios, cobrar esse mundo mais justo, né, sim, sempre apelar pela, por nossas linguagens, assim, mais, mais, quase bélicas, né, quase bélicas, que a gente também do lado esquerdo sempre, às vezes, também recorre. Então, foram, foram mentores, foram, né, pessoas que, digamos, que, enfim, da minha família também meio vamos aprender juntos, né, de como que a gente pode manter essa causa, esse ativismo, né, sim, bom, é um pouco pegando carona com, com algumas líderes desde Che Guevara, né, dizendo para a luta sempre, mas sem perder a ternura, né, então acho que por aí também, né, de meio recorrer a alguns líderes nessas causas que nos lembram que afinal não são apenas slogans e posturas políticas, a gente continua sendo seres humanos, inclusive os que a gente acha como inimigos políticos. Este podcast foi gravado no âmbito do projeto DECODEM do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio. com mais um episódio.